O Flamengo, por exemplo, precisa de dois empates do Botafogo e uma derrota do Palmeiras. Essa é a condição do Flamengo. Então não adianta ele ganhar tudo, porque se ele ganhar tudo, ele só vai a 72 pontos. O Botafogo pode ir a 75, o Palmeiras 74. Então, primeiro, tem que secar os caras lá. Mas repare bem, jovem, a pergunta não é matemática. Eu estou perguntando em nível de confiança. Em nível de confiança, o mais confiante para mim... Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Uma excelente noite para você. Cara, separei aqui um corte do ESPNFC com o Zinho Pascoal, Mauro Naves e a Daniela Boaventura falando do jogo do Flamengo. E falando também da projeção para frente. Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Flamengo será no dia 23 de novembro contra o Bragantino. É o jogo atrasado do Mengão. Se ele vencer, vai a 60 pontos, fica em terceiro lugar e está vivo na briga. Só que daí tem que torcer para os tropeços de Palmeiras e também de Botafogo. Vai ficar difícil? Está difícil? É. Pois é, galera. Quando o Flamengo dependia só dele, ele não fez o dever de casa. Agora ficou complicado e a briga do Flamengo é o G4. É o que eu acho. Beleza? Então, é o seguinte. Aqui no vídeo eles vão falar sobre a disputa do Flamengo e também do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que está empatado em pontos com o Mengão. Os dois têm 57 pontos. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Campeonato Brasileiro e a briga do Gabigol, a expulsão do Gabigol. Tá bom, galera? Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Olha só o que rolou no programa de hoje. Simbora! Pra ele é muita combinação. Mas é líder do retorno, né? Tá com 30 pontos. Tá. Mas olha o Palmeiras ali onde é que tá, ó. Com 28 pontos coladinhos. É o que menos depende dele. É muito difícil. Mas sonhar... Não, sonhar não custa nada, né? Isso. Faz a sua parte. O meu sonho é tão real. É que ele primeiro fazia a parte dele vencer todo mundo. Ninguém falava que o Botafogo ia perder todos os jogos que perdeu, né? Eu era um. Não acreditava que o Botafogo perderia tantos pontos. Perdeu. Tá embolado o negócio. Aí eu fico pensando assim. Quando você olha a tabela agora, o Galo e o Flamengo têm o mesmo número de pontos, né? Os dois têm 57 pontos. O Galo tem um retorno, Pascoal. De campeão, né? 30 pontos ali, é o primeiro. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. Que é contra o Bragantino. Que é contra o Bragantino. E o Flamengo quis levar esse jogo para o Maracanã depois da reforma do gramado. Então o Flamengo não quis jogar com o Bragantino na data marcada, porque poderia ter marcado para um outro local, mas preferiu jogar no Maracanã. Foi atendido o pedido pela CBF e agora vai jogar contra o Bragantino. Jogou contra o Santos e perdeu. É. Jogou em Brasília. Brasília, irmã negarrente. Contra o Santos. Por que que botou esse jogo lá? Porque acreditava que pudesse dar pressão no Botafogo ou pressão em quem estivesse na liderança. Era no Botafogo. A pressão era em cima do Botafogo. Sem dúvida nenhuma. Então o Flamengo agiu dessa forma para pressionar o adversário que estivesse na liderança. Só que não sabia que o Bragantino ia estar brigando também. Ou a Bragantino também. É, o Bragantino já estava lá em cima, né? É, mas ali o Bragantino agora está com ataco. O jogo do Flamengo contra o Fluminense me interessa no primeiro tempo. Ah, sim. Opa, eu estou querendo. Aquele Flamengo do primeiro tempo. Foi embora no segundo, né? Ô, Tipulino. Eu estou querendo, porque aquele jogo é o que me interessa. O jogo do primeiro tempo contra o Fluminense me interessa. O do segundo tempo eu não quero, não. Mas quem é que é o mais confiável? Pensando em Flamengo e Galo agora para a sequência. Porque é difícil para os dois, né? Os dois, o Mauro está olhando ali, fazendo conta, vão depender de combinações de resultados. Um tem a vantagem do retorno melhor, o outro tem um jogamento. O Flamengo tem esse jogo em casa contra o Bragantino? Não, o Flamengo não. Para resolver os... O Flamengo não, Tetra? Não é confiável? Não, diferente do Atlético. Ah, tá. Não, eu acho que o Flamengo tem que ganhar o jogo contra o Bragantino. É o jogo que está faltando. Ele vai a 60. Pula para terceiro. Fica dois pontos atrás do... Fica dois pontos atrás do Palmeiras. É torcer para o Palmeiras perder um jogo. E aí ele tem que fazer a sua parte. Não é uma coisa impossível de acontecer. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Acho que a situação do Flamengo ainda é um pouco melhor do que a do Atlético. A pior é a do Atlético. Todos esses seis têm condição. Mas cada um tem mais ou menos do que os outros. O Flamengo, por exemplo, precisa de dois empates do Botafogo e uma derrota do Palmeiras. Essa é a condição do Flamengo. Então não adianta ele ganhar tudo, porque se ele ganhar tudo ele só vai a 72 pontos. O Botafogo pode ir a 75, o Palmeiras 74. Então primeiro tem que secar os caras lá. Mas repare bem, jovem. A pergunta não é matemática. Eu estou perguntando em nível de confiança. Em nível de confiança, o mais confiante para mim é o Palmeiras. Tem quatro jogos, não pega nenhum desses aí. E aí eu acho que é o mais confiante de todos. O Bragantino que estava ali, o próprio Tec falou que os caras dão uma tremida psicológica. O Botafogo deu essa riada. O Flamengo estava muito confiante. Aí perdeu para o Santos. Aí não ganhou o Fla-Flu. Eu já não sei se o nível de confiança do Tite é mesmo buscar o G4 onde ele não está também. É claro que uma coisa leva a outra. Se ele vencer todos, ele entra para o G4 e ele é candidato a título. Desde que os outros percam. Uma coisa leva a outra. Não dá para entrar no G4 sem estar pensando em chegar. Se ele vencer o jogo contra o Bragantino, ele está no G4. Vai terceiro. Pulo Grêmio, um ponto. É, mas ele... É aquele negócio. Tem o jogo. É melhor jogar. É melhor jogar do que contar com os pontos. É melhor correr atrás. Agora, eu acho que... Não é confiante, é quem é mais confiável. Sim. Qual é o time que é mais confiável? Você confia mais em qual? Nessa hora? Nessa hora, você confia mais em qual? Tem torcedor que não confia no dele. Parece uma coisa lógica, né? Ah, eu confio mais no meu. O Botafogo já não está confiando mais no dele. Não, até entre esses dois. É, o Botafogo perdeu um pouco a confiança. Mas eu digo entre os dois que estão mais abaixo, né? Eu acho que o Flamengo tem um time que pode ganhar do Bragantino, pode assumir a terceira posição do campeonato e ainda ter um respiro na competição. Olha que o Flamengo andou tropeçando. Quando não podia. Esse empate... Se o Flamengo repete o primeiro tempo no segundo tempo, era uma situação diferente. As modificações do Fernando Diniz para a etapa complementar modificam o panorama do time, né? Modificam a saída de bola. Porque o Flamengo agiu de maneira correta, abafou a saída de bola do Fluminense e numa bola roubada de novo, né? O volante do Flamengo joga a bola. Sabe jogar. De novo ele botou o companheiro para fazer o gol. De novo ele botou. E o Pedro, nessa hora, ele deu uma girada de corpo que o Nino deu uma patinada que não conseguiu chegar na bola. O Pedro é um jogador, olha... Por isso que o Pedro já é o artilheiro da temporada, não? Ele e o Cano brigam ali, mas eu acho que o Pedro já é o artilheiro da temporada. Olha, que espetáculo de centroavante, né? Vai ali, pá, blá, pá, pum. É a Rascaeta que fez o gol. E o Johnny Gonzalez faz o gol, estica ele mais a perna e sai machucado. Está confundindo o jogo. É uma das modificações para impedir a saída de bola pelo lado do campo do time do Flamengo. Então, o time foi... O Fluminense no segundo tempo, eu... É o Fluminense que eu quero, que eu gosto de ver. O Flamengo no primeiro tempo é o Flamengo que eu gosto de ver. Então, o jogo acabou empatado. E foi justo, né? Exatamente, não. Critério de justiça total. Mas o Fluminense já está na Libertadores. O Fluminense ganhou a Libertadores. E o time como o Flamengo... Não ia deixar carimbar a faixa, Maurão. Ó, mas isso eu falei ainda antes. Por isso que eu pus uma unha e até acertei. Mas não é isso? Não estava achando que ia entregar. O que eu acho... O que eu acho que... O que vai acontecer que o Tite tem que sacar... Eu não estava no programa. Não estava no programa. Então, senhor, não pode um time com os talentos que tem como o Flamengo dar um chute a gol no segundo tempo. Um. Não pode. Esse nível... Nível de... O número de finalizações do Tite já vinha pequeno. Era 4, 5 por jogo. Neste segundo tempo, um chute só no gol. Pô, nós estamos falando do baita ataque, troca esse, põe aquele, tira o Pedro. É o Gabigol. Eu não sei. Só tem gente boa. Gabigol. Como é que é, Vascal? Gabigol. É, o Gabigol. Gabigol entrou. Ele conseguiu uma... O Gabigol entra e arruma essas arengas aí. Arruma essa ingresia. Ele foi expulso de campo. Ele foi expulso de campo, merecidamente, porque ele vai dar um pontapé no Nino e depois o Nino pega o Gabigol pelo pescoço e aí os dois estão expulsos de campo. Olha lá, o Gabigol vai dar, ó, pimba no Nino. O Nino ficou invocado com ele e falou... Ele sai revoltado e perguntou o que ele fez, né? Pegou pelo pescoço e estão os dois expulsos. Eu discordo um pouco. Eu acho que a falta dele é uma falta para cartão amarelo. Eu também acho. Agora o Nino, o Nino destemperou ali. Eu não sei se ele falou, pô, eu não sei qual é o diabo. Quer me matar? Quer me tirar dessa missão? O Gerson deu um pescoção no John Kennedy com um negócio de loucura. Olha a chegada do Gerson no John Kennedy. Olha a ingresia, os dois ali discutindo, mão no pescoço e tal. Olha lá, dá para fazer a leitura. Ele está perguntando para o Nino, o que é que eu fiz para ele vir para cima assim? Eu achei exagerado. Você está maluco, está maluco o quê? Sei lá, você achou que era uma falta que podia tirar ele da seleção, que ele se apresentou. Achei a falta de saída de bola, ele dá um toque para trás. Falta normal. Para mim, amarelo. O meu tetra lá prestando atenção no que a gente está dizendo. Se o Nino não levanta desse jeito e não vai nem para cima dele, eu acho que ele tomava um amarelo e ficava nisso aí. Eu também acho. O Nino eu achei meio destemperado nessa hora de levantar e enforcar o outro, você está louco? Cara, é uma falta. Ele fez uma falta por trás digna de um amarelo. Eu acho que não é digna de um vermelho. A falta do Gabigol. Mas aí o outro levanta de um jeito, etc e tal. Eu estou com você. E o Gabigol acaba, toda essa discussão, inclusive para o Wilton Pereira Sampaio e o árbitro da partida, ele fala para o Wilton Pereira o tempo todo, o que eu fiz? É. O que eu fiz para você me expulsar? Ele não reage, ele fica com o braço para baixo o tempo todo. E aí, deixa eu ouvir o meu tetra ali. O que é que houve? A expulsão foi injusto. O Gabigol injustamente expulso. Pode falar o que quiser do Gabigol e tudo, mas cara, ele fez uma falta de jogo ali, normal. Isso. Nada demais, nada demais. E eu acho que ele está certo em ficar reclamando, falando, o que eu fiz para isso? E olha que o Nino, quando pega ele para o pescoço, ele não deu um tapa no braço do Nino. Ele não empurra o Nino. Ele encara de discussão, mas em momento algum você vê o Gabigol partindo para uma briga. Quem pega no pescoço, quem faz alguma coisa, olha, é ele. O Gabigol está com os braços ali, olha, para trás. Injustamente. Olha, teve jogadores na confusão que brigaram muito mais do que o Gabigol. O Gerson dá um pescoção no... Você pegar o Gerson, dá um empurrão no Kennedy, o Kennedy vai para lá. Todo mundo briga com todo mundo e o Gabigol, e o Gabigol está até agora e com razão. Perseguição, né? Perguntando, o que eu fiz para ser expulso? Eu fiz uma falta. E olha, nem sei se era para amarelo, mas está bom. Dá um amarelo. Agora, expulsar o Nino, que é um moleque bom, um garoto bom. É, deu para ver que ele é bom. Centrado, capitão do time. Inclusive, quando eu entrevistei, eu falei, pô, tem tanto cascudo no time e ele é o capitão porque ele é um cara cabeça boa, controlado. Perdeu o controle. Acontece. Dessa vez foi ele. E desnecessário, porque foi uma falta ali. Jogo, acontece. Tem falta muito pior do que isso. Eu acho que, assim, nesse lance, eu defendo o Gabigol. Não merecia ser expulso. E no jogo, eu concordo com o que vocês falaram. Primeiro tempo do Flamengo, segundo tempo do Fluminense. Mas aí, eu estou com mal. Eu estava... Muita gente está falando que eu sou tricolor aí, né? Mas eu, como estava de folga, eu estava de folga. E pelo campeonato, estava torcendo muito para o Flamengo. Ganhar o jogo, botar mais fogo no campeonato, pensar na liderança. O empate foi ruim para o Flamengo. Lógico. Porque, eu tinha falado, o Flamengo, com essa sequência, ganha esses jogos que tem em casa, entra totalmente na briga. A torcida empolga de novo, empolgou. O que o Flamengo jogou contra o Palmeiras foi um absurdo. Fez um grande jogo. Belíssimo jogo. Só que não repetiu nos dois tempos contra o Fluminense. Fez o primeiro tempo, como o Pascoal falou. Me interessa. E eu estava muito, assim, achando que o Flamengo ganharia e bem o jogo. E aí, atrapalhou. Esse empate não foi bom para o Flamengo. Mas acho que não está fora da briga, não. Mas, se vence o Clássico, carimba a faixa do Fluminense, bota muito mais pressão nos adversários. Com um jogo a menos, imagina. Era outra coisa que a gente estava falando isso aqui. E tinha condição para isso. Porque, time por time, o Flamengo precisava mais do resultado que o Fluminense. O Fluminense, é claro, foi a rivalidade. Foi para o jogo. Poupou no jogo anterior. Mas, no Clássico, não poupou, não. Vai para o que tem de melhor. E essa única finalização já é numa bafa lá do final. É um chute do Gerson, eu acho, né? Foi. Que dá uma chapada, assim, até... Recuou a bola. Podia ter chutado de outra forma. Ele tenta colocar, né? Ele não dá um chutão. Fecha aí, Pascoalzinho. Não, eu quero dizer o seguinte. Naquele jogo contra o Fluminense, contra o Boca Júnior, eu também sou tricolor. Ué, quer dizer, todo mundo, eu não sei, mas eu estava no estádio comigo. Eu também sou tricolor. Ah, deixa eu falar aqui. Parabéns aos flamenguistas que torceram para o Fluminense na final da Libertadores. Parabéns para vocês, porque eu sei que tem muitos que torceram. Eu não torci, cara. Eu aqui no canal sequei o tempo todo. Eu não quero, assim, puxa a vida. Quem é que não queria o Fluminense campeão da Libertadores contra o Boca Júnior jogando no Maracanã? Quer ver a festa do Fluminense? Por que quem não queria ver o Fluminense fazendo aquela festa lá? Aí eu torci muito. Quer ver a festa do Fluminense? Aí eu torci muito do Fluminense. Não. É ruim eu torcer para o Fluminense, hein? Ó, aqui, ó. Quero que eles se danem. Cara, eles fizeram de tudo para atrapalhar o Flamengo. De tudo, galera. Jogaram sério. Reparem daqui para frente. Agora vão jogar com time reserva, sem vontade, pensando no Mundial de Clubs. É só reparar, cara. Eles fizeram de tudo para ferrar com o Flamengo, para atrapalhar a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo tivesse vencido, pessoal, estaríamos aqui, ó, com 59 pontos. Aqui, ó, no G4, cara, né? Flamengo tem um jogo a menos. Se vencer o Bragantino, iria a 62 pontos. Ficaria igual ao Palmeiras. Mas aí o Fluminense, né? Que muitos flamenguistas torceram para eles na final da Libertadores. Parabéns para vocês aí. Porque eu achei uma idiotice torcer por um rival na Libertadores. Mas tudo bem, né? Cada um é cada um. Faz o que quer da vida, né? Eu jamais vou torcer por um rival numa final de Libertadores, cara. Eu prefiro que os times de fora ganhem do que os times daqui ganhem. É isso aí. Flamengo é Flamengo, cara. Eu sou Flamengo e é só Flamengo. Não existe outra escolha, não. Não existe outro time, não. Galera, tá aí na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. E vamos aqui, cara, ver os jogos da próxima rodada. Rodada 35, lá para o dia 25 do 11, depois da data FIFA, tá? Veja bem, ó. Neoquímica Arena tem Corinthians e Bahia, dia 25. Tem Atlético Paranaense e Vasco. Tem Fluminense e Curitiba. No dia 26, tem Botafogo e Santos. Atlético Paranaense e Grêmio. São Paulo e Cuiabá. Internacional e Bragantino. Fortaleza e Palmeiras. América Mineiro e Flamengo. E Goiás e Cruzeiro no dia 27, numa segunda-feira. Galera, só que antes o Mengão tem um jogo atrasado com o Bragantino, que será numa quinta-feira, dia 23 de novembro. Ah, e temos aqui também o Z4, né? O Cruzeiro, 37 pontos. O Goiás, 35 pontos. O Curitiba, 29, que já caiu. O América Mineiro, 21 pontos, que já caíram, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, ubrunegras. Fui! Tchau, 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 tchau.